Com um brilhozinho nos olhos Com um brilhozinho nos olhos Metemos o carro muito à frente, muito à frente dos bois Ou seja, fizemos promessas, trocamos retratos Traçamos projetos a dois Trocamos de roupa, trocamos de corpo Trocamos de beijos, tão bom é tão bom Com um brilhozinho nos olhos Tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som Com um brilhozinho nos olhos Tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som O que é que foi que eu lhe disse? Hoje soube-me a pouco Mas vai mais um bocadinho que estou quase a ficar louco Hoje soube-me a tanto Portanto, hoje soube-me a pouco Com um brilhozinho nos olhos Corremos histórias, pusemos a rádio no on Acendemos a já costumeira A velinha de igreja Pusemos no alvo o telefone E olha, não dá para contar Mas sei que tu sabes Daquilo que sabes que eu sei Com um brilhozinho nos olhos Ficamos parados depois do que não te contei Com um brilhozinho nos olhos Ficamos parados depois do que não te contei Com um brilhozinho nos olhos Dissemos, sei lá, o que nos passou pela tola Do estilo, és o number one Dou de vinte valores És um três, a nota autobola E às duas por três Bebemos um copo Fizemos o quatro e pintamos o sete E com um brilhozinho nos olhos Ficamos imóveis a dar uma de teta a teta Com um brilhozinho nos olhos Ficamos imóveis a dar uma de teta a teta O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Hoje soube-me a pouco 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 Passai mais um bocadinho Gostou a causas de ficar louco Hoje soube-me a tanto Hoje soube-me a tanto Hoje soube-me a tanto Hoje soube-me a tanto Portanto Hoje soube-me a pouco E com um brilhozinho nos olhos Tentamos saber para lá do que muito se amou Quem éramos nós, quem queríamos ser E quais as esperanças que a vida roubou E olhei-o de longe e mirei-o de perto Que quem não vê caras não vê corações Com um brilhozinho nos olhos Guardei um amigo que é coisa que vale milhões Que é que foi que eu lhe disse, que é que foi que eu lhe disse Hoje soube-me a pouco Passei mais um bocadinho, estou quase a ficar louco Hoje soube-me a tantos, soube-me a tantos, soube-me a tanto Portanto, soube-me a pouco